Uma vez eu me caguei no encontro, cara. Caralho, não, tu ganhou. Superou, não. Ô, pega esse Oscar aí pro mano. Prêmio assim. A maior cagada. A maior cagada. Foi uma boa cagada. Prêmio Fricô, vai ganhar o prêmio. Opa! Prêmio Fricô. Ganhou o kit Fricô. Aê! Caralho, parabéns. Prêmio Fricô, maior cagada da história. A pessoa que mais cedo ganhou o prêmio Fricô aqui. Eu tava num bar com a menina, aí eu fui peidar e saiu um pouco mais. Mentira. Peido pesa? Pé. Aí eu tive que limpar. E não tinha papel higiênico também no negócio. Aí eu usei a parte que tava limpa ainda da cueca pra limpar. Nossa senhora. Mas você tava tipo na mesa assim? Tava na mesa, sentado aqui tipo... Na frente? Na frente. Mas ela se ligou que você cagou? Não, não. Aí você fez o quê? Ah, fui pro banheiro. Falou. Opa, vou no banheiro ali rapidinho. Ficou no banheiro, usei a cueca pra me limpar. Eu acho que esse pau deve ter usado na meia também. Caralho. E aí voltei, voltei. E o moletom bota no frio do caracadinho, só com a camiseta congelada. Mas você não tava de calça? Fala, não, nu, não. Eu vi você em blue. Não, nu. Caralho, eu fico chateado por você, cara. Ah, mas eu ainda... Mas pegou a mina depois? Ainda eu trazei com ela. Ah, é? Aham. Com cheiro de merda. Que mina porca do caralho. Eu fui pra casa e pulei banho, tá ligado? E aí você curte um chuveirinho. Aham. 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 Aham.